A quinta-feira vai ser de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. A nebulosidade diminui e as temperaturas ficam mais elevadas em todas as regiões. Dia ensolarado na Grande Porto Alegre. Os termômetros marcam 25 graus na capital. Em Rio Grande, no litoral sul, poucas nuvens. Faz 14 graus pela manhã. O tempo fica assim também na Serra Gaúcha. Máxima de 21 graus em Caxias do Sul. Céu claro no centro do estado. Em Santa Maria, a mínima é de 12 graus. E na fronteira oeste, o sol brilha. As temperaturas chegam aos 26 em Itaqui.